Eu peço a atenção dos nossos telespectadores. Um policial militar sofreu uma tentativa de latrocínio e teve a arma roubada por bandidos na zona rural leste de Teresina, no estado do Piauí. Nós vamos ver tudo em detalhes com ele. Matheus Oliveira na tela. Os militares do 5º Batalhão estão acompanhando a ocorrência que está ainda em andamento na região da Grande Santa Tereza, povoado que fica aqui próximo da região leste da capital. Ao meu lado está o Major Carvalho, que é subcomandante do 5º Batalhão. Comandante, as informações dão conta que um policial militar teria sido alvejado. Na verdade, uma tentativa de assalto contra esse militar. É certo. Como você falou, a ocorrência ainda está em andamento. Nós não temos informações precisas. Mas o que apurou-se preliminamente é que foi um policial militar que foi realmente indivíduo que tentaram assaltá-lo. Parece que no decorrer desse evento subtraíram sua arma e a sua motocicleta. Mas nós não temos nem o nome dele. E como eu falei para você, ainda está em andamento a situação. Nossa equipe está para lá. Inclusive, parece até que é na parte da área do 8º Batalhão. Nós temos que confirmar isso. Mas quando a equipe entrar em contato conosco, se passar maiores informações, nós teremos maiores dados para falar com certeza. Nesse caso, os indivíduos estão em uma região de mata, né? E a Força Tática está acompanhando. Sim, sim, sim. Eles se humilizaram no mato e nossas equipes estão lá na tentativa de capturá-los. Portanto, está aí as primeiras informações por parte do Major Carvalho, que é subcomandante do 5º Batalhão, informando essa ocorrência que teria ocorrido com um policial militar nas remediações da Grande Santa Tereza. Com as imagens de Anderson Veloso, Matheus Oliveira, para a Rede Meio Norte. Toda vez que um criminoso atira contra um policial ou tenta contra a vida de um policial ou desacata um policial, ele está tentando contra o Estado de Direito. O policial é a maior representação do Estado. E você sabe por quê? Porque é ele quem faz a segurança. É ele quem faz o trabalho ostensivo, que garante com que eu possa vir para cá com tranquilidade. Com que você possa viver com tranquilidade. E aí você pode dizer assim, Renato, quem é que tem tranquilidade no mundo de hoje? Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos da América, nem na Europa, as pessoas têm mais tranquilidade. Você sabe por quê? Porque muitos criminosos estão desafiando o Estado. Mas não só no Brasil, não só na Europa, não só nos Estados Unidos. As autoridades precisam endurecer esse combate. Bandido, criminoso, não entende recado de flores não, meu camarada. Você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? A polícia militar tem que dar a resposta dura nesse caso. Dura. Nossa solidariedade, toda a concoração dos agentes de segurança pública do Estado do Piauí e a nossa torcida para que tudo fique bem com o policial. A polícia militar tem que dar a segurança pública do Estado 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 do